Abertura Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira webaula da disciplina de gestão de pessoas e comportamento organizacional. Nessa primeira webaula, nós vamos tratar sobre gestão de pessoas no setor público. Então, vamos lá? Gestão de pessoas no setor público, como a gente pode contextualizar essa junção? Hoje, a gente entende que o setor público é um setor ligado ao governo e a gente sabe que tem várias regras, diretrizes, legislações que fundamentam a gestão de pessoas, a carreira do servidor público. Então, é mais ou menos essa trajetória que a gente vai tentar trazer aqui, mas também a tentar trazer a história dos recursos humanos dentro das organizações que vai antes do período da gestão pública. Então, gestão em indústrias, em fábricas, elas foram bastante estudadas e por meio desses estudos, a gente vai entendendo que houve uma evolução na tratativa entre pessoas e organizações, ok? Eu queria deixar aqui registrado que o recurso mais fundamental, importante, imprecedível dentro de uma organização são as pessoas. Porque é por meio das pessoas, é com o esforço das pessoas, que a organização consegue chegar aos seus resultados melhores de produtividade. Então, vamos lá entender um pouquinho como foi essa evolução da gestão de pessoas? Para começar, a gente vai tentar aqui conceituar o que é gestão de pessoas. Gestão de pessoas é responsável por um conjunto de políticas, práticas que permite a conciliação de expectativas entre organizações e as pessoas, para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. Então, vejam, nesse conceito, ele traz uma coisa bem interessante. Aliás, vários elementos interessantes. É um conjunto de políticas e práticas e processos, né? Processos que vão organizar o que cada pessoa, dentro daquela organização, que cada profissional precisa fazer em sua excelência de atividade para alcançar também a excelência da organização. Então, veja que nesse conceito, ele trouxe duas questões interessantes. Eu tenho os objetivos individuais das pessoas que trabalham dentro da organização e eu tenho os objetivos da organização. A gestão de pessoas, ela vai trabalhar na conciliação dessa dupla direção, né? Que deveriam estar na mesma direção. Por exemplo, a pessoa, como profissional, ela precisa focar naquele objetivo que ela tem, mas a organização, ela dentro da organização, precisa buscar também os objetivos organizacionais e conciliando com seus objetivos pessoais para que ela possa se desenvolver e desenvolver a organização também. Então, veja que coisa interessante. A gestão de pessoas, ela vai focar nisso, né? Vai focar no desenvolvimento organizacional por meio do desenvolvimento dos profissionais ali dentro da organização. É bem interessante esse foco. Mas ali, nem sempre a gente pode ver, nem sempre as atividades ou as operações dentro da gestão de pessoas foram como são hoje. Então, a gente vai buscar aqui um processo de transformação da gestão de pessoas ao longo do tempo. Veja que até 1930, a gestão de pessoas, ela tinha um perfil característico que era o departamento de pessoal. Então, a função da gestão de pessoas era praticamente uma função contábil, onde elas iam focar ali nas informações sobre pagamentos, nas informações sobre quantitativos dos funcionários, nas informações sobre quem demitir e quem contratar, quando demitir e quando contratar. Basicamente, era isso. Então, até 1950, a gestão de pessoas, ela ainda era reconhecida ou conhecida como departamento de pessoal. Só que vejam aí que a partir desse período, agregou a função legal alinhada às leis trabalhistas. Então, essa função legal alinhada às leis trabalhistas, ela foi juntada com a função contábil. Veja que uma não exclui, uma função não exclui a outra. Na verdade, ela soma. Então, essa função legal, ela traz vários requisitos legais, né? Vários requisitos de legislação trabalhista que as empresas, as organizações, teriam que seguir agora dentro dos seus recursos humanos. Até 1965, a gestão de pessoas também era conhecida como departamento de pessoal e agregou a função mais técnica. O que é isso? Então, essa função mais técnica é que eles começaram a perceber que seria interessante formar ou contratar profissionais formados com uma profissão técnica, né? Então, a formação aqui, ela começou a ficar mais importante para a contratação de servidores, de profissionais dentro da organização daquele período, das organizações privadas, particulares, das fábricas, no caso. Até 1985, a gente vê uma mudança de nomenclatura aqui. Então, a gestão de pessoas, ela passa a ser conhecida como departamento de recursos humanos. Então, é interessante focar nessa mudança de termo, porque eles começam a perceber que os humanos, as pessoas, são um recurso primordial para as organizações. Elas são recursos. Elas não são só meramente pessoas que trabalham ali e que não desenvolvem nada além. Então, veja que é uma mudança importante. E também agrega-se a função mais administrativa. Essa função mais administrativa, ela inclui a questão da qualidade de vida, ela inclui a questão da qualidade no trabalho, ela inclui a questão do desenvolvimento e treinamento dentro do contexto do trabalho. Então, veja que é uma função que já dá uma abertura para que o departamento de recursos humanos seja um pouco mais proativo dentro das organizações. São mudanças importantes. É nesse período também que começa a se dar valor à liderança. No que sentido é esse valor? A formar o líder, a alinhar as expectativas entre líderes e equipe, entre líderes e grupo, né? Começa também a se formular esse conceito sobre o que é uma equipe ou como um grupo pode se tornar uma equipe em direção ao foco ou a um objetivo comum. Enfim, dentro desse período é que surgem todas essas questões mais voltadas para a qualidade. E o departamento de gestão de pessoas, ele passa a ser um departamento um pouco mais voltado para a empresa e um pouco mais parceiro da empresa nesses quesitos de função administrativa. Aqui no último tópico, a gente tem a partir de 1990 outra perspectiva e é outra mudança de nomenclatura. O departamento que antes era departamento de pessoal, depois departamento de recursos humanos, ele passou a ser reconhecido como departamento de gestão de pessoas. É uma outra mudança interessante porque aqui a gente vê que vai além de recursos as pessoas. Na verdade, elas são recursos preciosíssimos e elas precisam ser geridos, né? Mais ou menos essa é a intenção. E essa gestão, ela não vem só com questões operacionais do dia a dia, ela vem com planejamento, um olhar mais político, né? Uma política de gestão de pessoas, um planejamento a longo prazo sobre como a gente vai desenvolver os nossos servidores ou profissionais, como a gente quer ser empresa daqui a 10 anos e como a gente vai fazer isso através das pessoas que são contratadas nessa empresa. Então, é mais essa visão e é uma visão estratégica. Veja que nesse momento eu falo sobre planejamento. E quando a gente fala sobre planejamento, é uma visão mais estratégica que é integrada à visão da gestão de pessoas e dentro da organização. Vejam comigo, então, que nesse momento a gente vê que a organização, ela se pauta numa função mais estratégica e essa é basicamente a evolução que se teve no processo de gestão de pessoas. Agora é interessante a gente pontuar alguns aspectos. Isso quer dizer que não existe mais empresas que estão naquela função mais contável ou que estão baseadas apenas na questão legal trabalhista. Não. Isso quer dizer que a gente vai encontrar todo tipo de empresa, né? Dentro de um olhar da empresa privada, todo tipo de empresa ainda. Tem empresas que focam mais na função contábil trabalhista. Tem empresa que ainda está um pouco mais voltada para questões administrativas. E tem empresa que trabalha realmente a função da estratégia. Então, a gente vai encontrar empresas hoje em dia em qualquer um dessas fases, né? Depende muito, muito da gestão dessa empresa, do que eles querem enquanto organização na sociedade, do que eles querem alcançar. Então, é interessante a gente focar que a gente pode encontrar empresas ainda em qualquer um dessas etapas. Mas, como uma visão geral, essa é a evolução da gestão de pessoas que, inclusive, está sendo trazida para dentro das organizações públicas. Se você for dar uma olhada, uma pesquisada sobre esse progresso da administração pública, a gente percebe que na década de 90, a gente também começa a integrar dentro das organizações públicas essa visão mais estratégica. E, aos poucos, não foi uma mudança rápida, mas, aos poucos, a gente vai vendo que a gestão pública vai mudando também. E aí, também depende da esfera. Tem a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal. Às vezes, elas estão em momentos diferentes também. Mas, a gente já vê iniciativas interessantes, onde há, por exemplo, planos de cargos e salários, carreira, planos de carreira, focado no quê? No desenvolvimento, no treinamento, na formação, na melhoria dessa formação do servidor. A gente vê iniciativas que já estão baseadas em meritocracia, onde o servidor acende por mérito, por produtividade, por competência comprovada. Então, é interessante olhar esses bons exemplos, exemplos interessantes, para que a gente possa também levar para o local onde a gente for trabalhar. Dentro do município, dentro do estado, dentro de uma esfera mais federal. Então, é interessante a gente perceber que isso também pode ser trazido para dentro da gestão de pessoas nas organizações públicas. Então, vamos falar aqui sobre quem é esse profissional que está dentro da organização pública. Falar de uma forma mais abrangente, a gente tem o servidor público. Servidor público, então, hoje é a pessoa que a administração pública vai administrar por meio da sua gestão de pessoas. E esse servidor público, ele está dentro de um hall, de uma lista de regulamentos e regras a serem seguidos. Aqui, eu vou tratar só uma pincelada para a gente pensar qual é o público que a gente está pensando para dentro da gestão da pessoa, do departamento de gestão de pessoas numa organização pública. Então, o servidor público, ele é o agente público que forma a administração pública. Então, a administração pública é formada por servidores públicos e agentes públicos. A gente sabe, então, que essas pessoas, elas ingressam no serviço público por meio de concurso, nomeação de cargos, comissão ou mesmo por meio de empresas terceirizadas. Então, todas essas pessoas que acessam o serviço público por meio, esses três meios e outros meios, eles são servidor público no sentido agente público, no sentido de que eles também são responsáveis pela coisa pública. Eles são tratados em deveres, pelo menos, de forma bem parecida. Ali no terceiro tópico, a gente vê que os direitos e benefícios estão destinados a servidores ou empregados públicos que ingressam por meio de concurso ou outro tipo de seleção. Entretanto, todos estão submetidos aos mesmos deveres e penalidades previstas em lei, pois devem zelar pela coisa pública. Olha que interessante. Então, a gente lida dentro das organizações públicas com o pessoal concursado, terceirizado, temporário, substitutos, enfim, uma infinidade de pessoas que estão ali vinculadas à gestão pública de alguma forma. E a gente sabe que os direitos, eles estão ali alinhados ou apontados para quem é servidor público, concursado ou nomeado em comissão. Entretanto, o dever, a parte dos deveres, ela é compartilhada por todos. Por quê? Porque a gente está falando da coisa pública. A administração é pública, é da sociedade. O recurso é público, é da sociedade. O serviço é público, é da sociedade. Então, tudo que é da sociedade deve ter uma questão de dever, de zelar, de cuidar para a sociedade, não importa qual seja o vínculo ali estabelecido com a administração pública. Então, o Departamento de Gestão de Pessoas, ou o nosso estudo sobre comportamento organizacional, vai se dar nesse ambiente, num ambiente onde a gente tem diversas pessoas, inclusive pessoas que estão estabilizadas, que estão estáveis, que é um fator interessante para a gente estudar. Ele pode ser um ponto positivo, ele pode ser um ponto negativo, em algumas situações, quando a gente estiver lá na frente estudando sobre relacionamentos, por exemplo. Vamos lá? Então, é interessante a gente ver que dentro dessa pegada da gestão estratégica de pessoas, a gente pontuar alguns tipos de conteúdos, né, para a gente entender. Mas eu disse para vocês que alguns órgãos públicos, algumas organizações públicas, ela ainda não está nessa etapa, né, de gestão estratégica de pessoas. Mas é importante a gente focar nesse conhecimento, porque é por meio da sua atuação como profissional, que você pode levar esse conhecimento aonde você for trabalhar. Então, o que é a gestão estratégica de pessoas? O foco da gestão estratégica de pessoas é o alcance dos resultados esperados por meio do planejamento, do monitoramento constante das ações. Os líderes devem estabelecer uma conexão muito clara entre o desempenho das pessoas e os desempenhos organizacionais. Então, é interessante a gente ver aqui que a gestão de pessoas voltada por uma visão estratégica, ela é trabalhada de uma forma planejada e é um planejamento que é a longo prazo. Num longo prazo que a gente pode imaginar há quatro anos, né, cinco anos, dez anos, né, depende bastante da perspectiva ali da organização. Mas o interessante é que a gente tem que dosar e equilibrar os objetivos ali, né, os líderes, eles vão fazer essa conexão clara entre os que os dirigentes acham que é importante colocar naquele plano e alcançar para aquela organização e entre o que é importante, dito no caso de um ambiente organizacional público, é interessante dentro das regras, das leis, das normas que estabelecem e regem aquele local. A gente sabe que dentro da organização pública existem estatutos, regimentos, leis que criam determinados órgãos e dentro desse documento escrito tem lá qual que é o objetivo daquela organização, qual que é o direcionamento daquela organização. E os gestores públicos precisam olhar isso também quando forem planejar, por exemplo, quatro, dez anos de planejamento estratégico para aquele setor e aliar esses interesses. Ali no último tópico, a gente vê que para a implementação da gestão estratégica de pessoas é importante alinhar as competências dos trabalhadores e as competências organizacionais. Importantíssimos. Porque quando você contrata, quando a organização pública contrata alguém, essa pessoa já vem com a formação, com conhecimentos, mas às vezes eles ainda vêm com uma falha de competência para o que a organização precisa. E essas ausências de competências importantes para a organização, elas podem ser sanadas por meio de processos de formação, de treinamento, de desenvolvimento, que a própria organização pode oferecer para os seus servidores. Ao mesmo tempo, dentro da organização pode ter a falha e a ausência de algumas competências que as próprias pessoas podem também ajudar a alinhar. Então, esses dois aspectos precisam ser alinhados. Competências organizacionais, competências individuais ou profissionais. E isso só é feito por meio de planejamento, planejamento de desenvolvimento, planejamento estratégico da organização e com foco lá na frente, numa visão mais estratégica. Vejam aqui vocês as referências que nós utilizamos. É importante que vocês verifiquem nessas referências e caso queiram aprofundar as leituras de vocês, o estudo de vocês, são esses autores que nós utilizamos. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais e que vocês aprofundem seus estudos ali no ambiente virtual de aprendizagem. E até a próxima aula. Educação à distância. Mudando realidades. E aí